Música Fala galera do Carne Fogo Churrasco! Damos um tempinho, mas estamos de volta aí. Hoje vamos preparar para vocês um delicioso cordeiro. Vamos lá, hoje vamos comer um filhote de carneirinho aqui, um belo pernil de cordeiro, ok? Vamos trabalhar agora aqui. E aí, está saindo. Não está, mas corta. Vamos lá, chega mais. O que nós vamos fazer com esse cordeiro hoje? Bom, temos aqui uma bela peça de cordeiro. Pernilzinho ali, carneiro bem puxadinho. O que nós vamos fazer com ele agora? Vamos inserir alguns dentes de alho nele. E vamos fazer todo o processo de tempero neles agora. Beleza? Vamos lá. Não vou tirar muita gordura não, porque eu tenho pouco gordura. Vamos colocar os dentes de alho nele aqui agora. Vamos colocar aqui no alecrim. E já começa a fazer o tempero dele. A gente vai fazer pequenos furos nele. E vamos inserir os dentes de alho nele, ok? Vamos fazer pequenos furos e vamos encaixar uns dentes de alho nele, ó. Ó, vai dar dentes para lá dentro. Normalmente, ó. O lado maior, ó. Pega o dente de alho, coloca ele e vai parar lá dentro, ó. Ok? Um, dois... Vou pegar o mesmo aqui no lado maior aqui. Três... Um... Assim aqui... É só liberar um pouco dos sabores. Ádio, alecrim, colocamos neles. Cinco, seis dentes de alho, seis pedacinhos de alecrim e já deixamos aqui. Agora vamos começar a mexer com o tempero. O Victor vai fazendo esse tempero aqui, galera. Vamos lá. Vamos colocar, ó. Uma taça de vinho branco. O que você tiver. Ok? Seco. A mesma quantidade de água. Ok? Um pouquinho de pimenta calabresa. Pão de... Pimenta calabresa. Um pouquinho de pimenta da Jamaica, que dá um pouquinho sírio. Pimenta da Jamaica, um pouco da nossa pimenta também, tá bom? Pimenta calabresa. E agora... O sal. Uma dose, dá uns dois quilos. Pelo menos... Vamos pôr a nossa sal. Esse aqui. Certo? Fica aqui na água. A gente vai pegar esse cordeiro agora, colocar no nosso tempero, que vai ficar dando uma marinada aqui leve, ok? Vai passear por ele aqui, ó. Tá marinando. E agora a gente vai colocar ele num processo, como se fosse um fogo de chão, né? Fica num tripé lá fora, com calor, ok? E à medida que vai assando, a gente vai pegar esse caldo desse tempero e vamos montando ele, ok? Colocando um pouquinho de azeite aqui agora, foi esquecido, um bom azeite argentino aqui. Isso. E agora ele vai marinando aqui nessa água. É como se fosse uma salmoura. A gente vai agora colocar ele num sistema, ele vai ficar agora no processo de calar o tempero aqui, uma marinada. Essa marinada, a gente vai criar agora aqui, ó, com salsinha e os ramos que a gente tem aqui, ó, você vai criar como se fosse o nosso pincel aqui, ó. A medida que for assando, a gente vai passando no caldo e vai banhando o nosso cordeiro, ok? Ó, põe ele, vai banhando, põe ele e vai banhando. Isso lá agora no fogo, beleza? Vamos pro fogo lá agora, vamos ver como vai ficar isso aqui. Galvez, ó, nosso carneiro já está no fogo agora, vamos pegar o nosso marinado e de tempo em tempo vocês vão pegar nosso alecrim, salsinha e todos os temperos e vai fazendo aqui, ó, vai hidratando a carne aqui, ó, tá? Nós vamos hidratando essa carne, de modo que ela vai ficando com o sabor e vai indo aos poucos. Isso aqui requer tempo, galera, três, quatro horas de fogo no mínimo aí pra poder conseguir chegar no carneiro, o ideal uns quatro, cinco horas, beleza? Vamos lá. Voltamos aqui agora e vamos fazer agora um belíssimo molho de hortelã e de iogurte, tá? Pra acompanhar o nosso cordeiro que está assando lá, beleza? Pega aí. Acabei de pegar a hortelã do pezinho lá, deu uma lavada nela. Eu não vou tirar suas folhinhas, pra te dar uma recortadinha, ok? Algumas folhinhas de hortelã. Umas não, várias, né? Hortelã, limão, iogurte, azeite e pimenta e sal. Já é um molhinho meio refrescante pra acompanhar o nosso cordeirinho que está acabando de chegar aqui, umas três horas ou sozinha. Hortelã cortadinha. Vou colocar ela num pouquinho aqui pra nós. O suco de um limão, azeite, pimenta, outro jorreiro, nosso iogurte. E uma pitada de sal. Temos um molhinho de hortelã bem top. Pra acompanhar o nosso querido cordeiro que está assando lá. Bora, no fogo de chão. Galerinha, vamos buscar o cordeirinho aqui agora pra ver como ficou isso. Vamos fazer um jeito de dar um pega aqui, ó. Não sei se vai dar certo aqui, vamos ver. Saiu. Tem que sair. Vamos lá pra ver como está isso. Parece um pernil de dinossauro. Coisinha linda aqui, ó. Pernil de cordeiro. Vamos ver como está isso aqui. Acompanha nós. Olha o Fred Friston. Olha isso. Vai perfeitinho, velho. Olha isso. Macio, suculento. E sequinho. Residência de alho. É o nosso sabor. Agora vamos lá. Vou indicar aqui agora o pernilinho nosso. Cortamos. Super macio dentro. Já é. Cordeiro. Passadinho no fogo de chão. Agora a gente vai colocar aqui nele. Um belo do molinho de hortelã. Olha aqui. Pega o molinho de hortelã. Coloca por cima isso aqui, ó. Molinho de hortelã com cordeiro. É isso. A vida é dura. Vamos ver se isso aqui está legal mesmo. Não vai saber agora, ó. Super macio. Vamos ver. Se o bagulho é bom, vai dar para baixo. Derreter no pernilinho. Muito bom. Cordeiro top. Bom mesmo. É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.